E aí Você sempre pode confiar em Às vezes de escudo, virar porta na cara Você achou que estava com problema? O que será que tem pela frente? Carneiro Até a porta mais pesada pode ser aberta O que será que vai ser aberta? O que será que vai ser aberta? Está aberta O que será que ele vai ser aberta? Abre-se Ah, 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 ah